O que é o Senhor Jesus? Tão impossível que o apóstolo Paulo diz assim, os que estão na carne, quer dizer, os que não estão no espírito, os que não vivem no espírito, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Quer dizer, quando a pessoa está na carne, ela não está no espírito. Quando a pessoa está no espírito, ela não está na carne. Ou ela está em espírito, ou ela está na carne. Se ela está na carne, ela não está servindo a Deus, ela não está seguindo Jesus. Ainda que ela diga que crê em Jesus e tal, vá na igreja. Mas se ela está na carne, ela não está servindo a Deus, não está agradando a Deus, ela não está no espírito, o espírito santo. Paulo fala isso com os cristãos de Roma, naquela altura. Ele diz assim, vós, vós, quer dizer, os cristãos daquela época, vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, o espírito santo. Se, de fato, o espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você pode ler comigo aí, você abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 8 e versículo 8 e 9. Veja que é muito clara essa palavra. Isso aí mostra quem é e quem não é de Deus. Eu sei que quando eu falo assim, muitos crentes ficam irritados e até mudam de estação. Eu estou pouco me incomodando, porque o que me importa é pregar o evangelho verdadeiro. Não o evangelho que maquia as coisas, para que as pessoas sejam agradadas, sejam satisfeitas. Porque o povo, em geral, gosta, gosta da emoção, gosta de cultivar a emoção. Mesmo que tenha fé, mistura a fé com a sua emoção, porque não quer viver fora da emoção. Querem viver na fé, mas não querem abrir mão da emoção. Não tem sido fácil a gente proclamar a fé cristã sem os vícios se encontrar com pessoas viciadas na religiosidade, que, infelizmente, têm destruído a maioria das pessoas. Você sabe que Deus, Deus falou para o seu povo, através de Jeremias, capítulo 3, versículo 15. Dar-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Ele não está falando aqui que vos apacentem com louvores, com emoção, com blá-blá-blá, com palavras doces. Não. Ele diz assim, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Quer dizer, a fé é inteligente. A fé é inteligente. E a minha fé, a minha fé, graças ao meu bom Senhor Jesus, a minha fé não é cega, não é fanática. Eu assumo a minha fé em qualquer lugar que vou, com quem quer que eu fale, sem abrir mão daquilo que Deus me deu. Porque ele me deu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da fé. O Espírito Santo é o Espírito da fé. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o Espírito da fé, a gente tem entendimento, a gente tem conhecimento, a gente tem inteligência. Porque tudo vem do Espírito Santo. Tudo vem do Espírito Santo. Eu estava conversando ainda ontem com o Renato acerca do casamento. Porque eu disse aqui na reunião, que nós estávamos fazendo esse domingo, que a Igreja Universal do Reino de Deus jamais existiria se o meu casamento não fosse de Deus, se eu não fosse bem casado. Se eu não fosse bem casado, o meu casamento, bem estruturado, bem fundamentado, não haveria Igreja Universal. Pois é, eu vou fazer 44 anos de casado e a Igreja vai fazer 39 anos. Quer dizer, a Igreja nasceu depois. Quatro anos depois, quatro, cinco anos depois de eu ter casado. Ora, o que isso significa? Significa o seguinte, o que eu quero dizer para você é que, primeiro, eu lancei as bases da minha vida com Deus. Os fundamentos da minha fé com o Senhor Jesus. Eu nunca vi Jesus, nunca toquei em Jesus, nunca senti Jesus, mas uma coisa eu sei, tenho certeza, absoluta certeza, de que Ele é vivo, ressuscitou. E por conta da sua ressurreição, eu tenho o direito de receber o seu Espírito, porque Ele está vivo. Eu não recebi o Espírito de morto, de defunto. Eu não recebi o Espírito de um antepassado. Não, eu recebi o Espírito de alguém que está vivo, que é Jesus. Agora, como é que eu sei que Ele está vivo? Porque o Espírito dEle confirma dentro de mim que Ele está vivo. Não com sentimento, mas com certeza, com fé, com conhecimento, com a sabedoria. Porque ninguém faria o que tem sido feito, através da Igreja Universal do Reino de Deus, se o Espírito Santo não estivesse à frente dessa obra. Portanto, até os inimigos reconhecem isso, até aqueles adversários. Todo mundo diz que eu sou isso, que eu sou aquilo, me difama. Então, quase todo mundo que me odeia sem conhecer, mesmo assim reconhece que tem alguma coisa diferente em mim. Mesmo os incrédulos, os ímpios, não, tem alguma coisa diferente com ele. Ele é diferente das outras pessoas. E o que me faz diferente, não sou eu. Não sou eu pessoalmente, não é simplesmente porque eu me faço diferente. Não, mas o Espírito Santo, o Espírito de Deus é que me faz assim. Ele molda o nosso interior, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Ele muda o nosso coração, ele muda tudo por dentro. E é isso que aconteceu comigo. Eu digo, depois de eu ter encontrado com Jesus, de eu ter tido essa revelação dele por conta do seu Espírito, o Espírito Santo, então, em seguida, eu me casei. Então, primeiro, eu lancei as bases da minha vida com Deus, que é a cruz, a haste vertical da cruz. Então, o que quer dizer? A haste vertical da cruz significa, simboliza o relacionamento nosso com Deus, a comunhão nossa com Deus, o caminho nosso aberto com Deus. É a parte principal da cruz. Então, eu estabeleci essa base. Em seguida, em seguida, eu me casei com a pessoa que Deus me presenteou. A Esther é um presente de Deus para mim. Eu sou um presente de Deus para ela. E eu jamais poderia recusar o presente de Deus. Ou jamais poderia trair o presente que Deus me deu. Porque traindo a minha esposa, eu estaria traindo ao meu Deus. Porque faz parte da minha fé. É uma fé inteligente. Quer dizer, a cruz que eu carrego, a cruz que eu carrego é essa. A parte vertical da cruz é o meu relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo. E é uma certeza absoluta, convicção absoluta. Ninguém jamais pode remover de dentro de mim essa certeza. Nem os problemas, nem as angústias, nem as perseguições, nem as injustiças, nem os desertos. Nada. Absolutamente nada. Zero. Ninguém pode remover isso de dentro de mim. Porque isso, quem colocou foi o Espírito Santo. É a haste vertical da cruz. Os braços da cruz representam a Esther, a minha esposa. Então, formou-se a cruz. A minha cruz. Então, se eu sou fiel ao meu Deus, eu serei fiel à minha esposa. Se eu não sou fiel a Deus, eu não serei fiel à minha esposa. Então, é assim que funciona. Então, eu vejo aí muitas pessoas, crentes até pastores, que trocam de mulher assim como se troca de roupa. E é verdade que, no fundo, no fundo, isso sinaliza que essas pessoas não têm nada de Deus. Embora tenham o título de pastor, embora tenham o título de crente, de cristão, etc. Mas não têm nada de Deus. Porque quando a gente está em sintonia com o Espírito Santo, então, nós temos uma atitude, um comportamento, um caráter diferenciado do caráter deste mundo. Então, quando Paulo fala para os romanos, ele diz para os romanos, os romanos que eram recentes no seu paganismo, os romanos eram anticristãos. Mas quando eles viram o poder de Deus, quando eles viram que muitos cristãos eram colocados na fogueira, e não choraram, ao invés de chorar, eles cantavam louvores a Deus, mesmo em meio à fogueira, então, aqueles romanos se converteram a Jesus. Falam, não, tem alguma coisa diferente. Como é que pode esse pessoal cantar na hora que o fogo está pegando? Como é que pode? Não tem cabimento, não tem sentido. É porque esse Deus deles é forte, é o Deus Todo-Poderoso. Mesma coisa que está acontecendo na novela Os Dez Mandamentos. Quer dizer, tem os deuses do Egito, os milhares de deuses do Egito, tinha, né? E quando vinham as pragas, eles diziam assim, os nossos deuses, apesar de serem muitos, eles não resistiram. Todos eles estão fracassando diante do Deus dos hebreus, que a gente não vê, que não tem um nome, que não tem uma face, que não... Enfim, a mesma coisa acontecia com os cristãos romanos. Eles se converteram a Jesus pelo testemunho daqueles que eram sacrificados na fogueira. e Paulo então manda uma carta dizendo, ó, vocês não estão mais na carne, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Vocês estão no Espírito, se o Espírito Santo está em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Jesus, esse não é dele. Esse não é dele. O que me caracteriza ser de Deus não é porque eu sou bispo, porque eu fundei a igreja, porque o meu trabalho tem sucesso. Nada disso. Nada disso caracteriza que eu sou de Deus. Os filhos do diabo, tem muitos filhos do diabo por aí que fazem um tremendo sucesso, entre aspas, neste mundo, mas são simplesmente perturbados. No meu caso, o que caracteriza, o que caracteriza o Espírito de Deus em mim é uma convicção pessoal, é uma certeza. Não importa os problemas, os sofrimentos, as angústias, as perseguições, a prisão, não importam os processos, não importa tudo o que fizeram contra mim. Eu mantenho a minha fé intacta. Quer dizer, manter a fé intacta significa que eu mantenho o meu relacionamento com Deus. E isso reflete no meu casamento. No meu casamento. É claro, é claro, é óbvio, se o meu casamento fosse fracassado, então, certamente, a minha comunhão com Deus estaria fracassada. É porque haveria fracasso no relacionamento com Ele. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, eu entendo dessa forma, eu creio dessa forma, eu creio com a inteligência, eu não creio com o sentimento. Então, nós vivemos na base da fé. Fé é certeza, fé é convicção. E não há como mudar essa situação. E não depende da opinião alheia. Eu não dependo da opinião alheia. Estou pouco me incomodando se alguém fala, fale bem ou fale mal de mim. Não estou aí, nem aí, para a opinião alheia, porque eu não sou o candidato, eu não sou um político candidato a alguma coisa. É negativo. Eu sou um servo de Deus. Deus. Se há alguém que eu devo obediência, se há alguém que eu devo temor, respeito, reverência, esse é o meu Deus. Então, eu o silvo de todo o meu coração, com todas as minhas forças. É claro que ele me abençoou com a esposa maravilhosa, e então nós vivemos como dois pombinhos, em harmonia. em harmonia, porque o nosso relacionamento, o relacionamento eu, meu, com o meu senhor é bom, então, o meu relacionamento com a minha esposa é bom também. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, é preciso que a pessoa, para que ela tenha isso, que eu tenho, a pessoa diz assim, bispo, qual é o segredo? O que eu tenho que fazer para ter essa presença, essa certeza, essa convicção, porque eu, nas suas palavras, as suas palavras não são palavras vazias, mas são palavras que testificam comigo aqui agora, você está tendo certeza, o Espírito Santo está confirmando com você agora essas palavras que eu estou falando, esse testemunho pessoal. Como é que eu posso ter esse espírito, ter essa certeza, essa convicção? É simples, busque e receba o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo é impossível seguir Jesus, servi-lo, é impossível você ser cristão, é impossível você ser cristão verdadeiro, não falso, mas verdadeiro, é impossível você ser um verdadeiro cristão sem o Espírito do Senhor Jesus, é impossível, é impossível, é impossível, é por isso que você tem visto aí muitos crentes fracassados, cantam, fazem longas orações, fazem jejum, são leais à igreja, a religião deles, a denominação, cantam no coral, servem na igreja, como isso, como pastor, como esposa, como filho, como, enfim, mais são vidas insossas, destruídas, fracassadas, primeiro fracassado do casamento, a primeira coisa que o diabo faz depois que a gente fracassa com Deus é o casamento, e eu tenho visto isso na própria Igreja Universal, quando um pastor nosso chega ao ponto de não estar bem e separar da sua esposa, é porque ele deve ter feito alguma coisa ou ela deve ter feito alguma coisa e então separaram ou então não querem mais ficar juntos, então é porque tem coisas erradas aí. Minha amiga, meu amigo ouvinte, esse é um fato, é um fato, é uma realidade, não há como você seguir o Senhor Jesus sem o Espírito Santo, essa é a razão do jejum de Daniel, neste domingo nós começamos o jejum de Daniel, a partir da meia-noite de sábado para domingo nós vamos começar o jejum, quando nós não vamos mais nos entreter com as coisas que o mundo oferece, nós não vamos buscar informações do mundo, notícias, nós vamos ficar totalmente isolados das notícias corriqueiras, eu não quero saber de política, eu não quero saber do que aconteceu, do que foi, do que deveria acontecer, eu não quero saber de jornal, eu não quero saber de notícias, eu não quero saber de entretenimento, eu não quero saber de filmes, eu não quero saber de shoppings, eu não quero saber de nada. Durante esses 21 dias eu vou estar imerso, eu estarei mergulhando nas águas do Espírito Santo, não porque eu preciso receber o Espírito Santo, não, eu já o recebi, graças a Deus. Mas é que eu quero me unir àqueles que estão mergulhando, eu quero unir-me na fé com eles, eu quero estar junto com vocês que vão fazer esse jejum, em espírito nós estaremos juntos, nós não podemos estar juntos fisicamente, mas em espírito eu estarei com você, onde quer que você esteja nós estaremos juntos, porque em espírito a gente pode estar em comunhão, a gente pode estar no mesmo espírito, que é o Espírito Santo, e é assim que nós vamos estar, por isso que eu vou fazer, ninguém é obrigado a fazer, o pastor não é obrigado a fazer o jejum, o bispo não é obrigado, a esposa não é obrigado, ninguém é obrigado, é uma coisa pessoal, é uma convicção pessoal, e eu vou fazer isso para que? Para que eu possa estar junto com você, minha amiga e meu amigo ouvinte, em espírito, fortalecendo um ao outro, então nossos programas, a partir da semana que vem, serão diferentes, diferenciados, a mensagem será diferenciada, nós vamos ter orações diárias, enfim, nós vamos nos envolver 100% com o Espírito de Deus, a nossa mente vai estar no Senhor Jesus, e é óbvio que se a sua mente está em Jesus e a minha mente está em Jesus, nós estaremos com a mente ligadas em Jesus, obviamente estaremos no mesmo Espírito, estaremos unidos, unidos, numa só fé, num só Espírito, num só coração, então, minha amiga, meu amigo ouvinte, essa é a razão, porque nós estaremos fazendo esse jejum de Daniel 21 dias, e não é fácil, eu sei que não é fácil, eu sei que não é fácil, especialmente você que me ouve, você que gosta de esporte, você que gosta de entrar na internet, nas redes sociais, você que gosta de ir a shopping, você que gosta muito de cinema, você que gosta de muitas coisas, enfim, você vai simplesmente excluir durante esses 21 dias, é fácil, bispo? Não, não é fácil, nós vamos passar pelo deserto, onde não tem nada, só o Espírito Santo, que maravilha, que maravilha, então, você é o nosso convidado a partir desde domingo, de sábado para domingo, meia-noite, fazer o jejum de Daniel. Todas as pessoas que não se submetem à Palavra de Deus, trazem destruição para suas vidas. Deus, mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a Palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus é o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua Palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus alimentando vidas com a Palavra de Deus Graças a Deus, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É o Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas eu pergunto, como é possível os irmãos viverem unidos sem o mesmo Espírito, o Espírito de Deus? É impossível. É impossível. Por isso que você vê irmãos se degladiando, irmãos se odiando, irmãos e irmãos, enfim, brigando dentro da igreja. É ou não é? Mas, quando o texto sagrado fala Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, está falando do Espírito que paira sobre esses irmãos que são unidos, que é o Espírito Santo. Ele diz assim, é como o óleo precioso sobre a cabeça, quer dizer, o óleo precioso sobre a cabeça, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é como o óleo sobre a cabeça que desce para a barba, a barba de Arão, que era o primeiro sacerdote, o primeiro sacerdote do Altíssimo quando o povo de Israel saiu do Egito. Então, o Espírito Santo desceu sobre a cabeça de Arão até a gola de suas vestes, quer dizer, foi escorrendo, tomou todo o seu corpo, untou todo o seu corpo, porque era o Espírito do Altíssimo. Diz o texto, é como o orvalho do irmão, do monte Hermon, é como o orvalho do monte Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, quando terminar esse jejum de Daniel, quando terminar no vigésimo primeiro dia do jejum, nós teremos sete bispos de todos os países, continentes, dos vários continentes do mundo, do planeta, estarão lá no monte Hermon estendendo as mãos para que esse óleo espiritual, que é o Espírito Santo, venha descer sobre todos aqueles que se esforçaram, que lutaram, que venceram a sua carne, venceram a sua vontade e mantiveram a sua mente focada no Espírito Santo. Então, minha amiga, meu amigo, se você fizer esse jejum de Daniel a partir desse sábado para domingo, quer dizer, meia-noite, o jejum de Daniel, você vai estar preparada, você vai estar vestida, você vai estar como a noiva que está vestida para receber o noivo e o noivo vestido de acordo para receber a noiva no altar, assim, nós todos estaremos lá no altar do Monte Irmão, porque o Monte Irmão é um altar natural de Deus e todos nós estaremos lá em espírito, em espírito e lá nós vamos receber esse orvalho, esse óleo precioso que é o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, o Espírito que Jesus prometeu, o Espírito que ressuscitou Jesus e se ele ressuscitou Jesus, também ressuscitará aqueles que o possuírem, que o receberem. Então, você pode ficar certa de uma coisa, durante esses 21 dias, de acordo com o que você vai obedecer, vai fazer, então, você pode ter certeza que a sua vida vai mudar, mas serão 21 dias de lutas, mas, no final dos quais, você vai ter o prazer, o privilégio de cantar, ah, que dia, meu Senhor, ah, que dia, meu Salvador, você vai ter o privilégio de exprimir o gozo da presença de Deus para sempre, porque o Espírito Santo não vem e sai, não, vem e vai, como elevador, não, o Espírito Santo vem e faz morada dentro daqueles que o recebem, por isso, você vai ter um novo cântico dentro do seu peito, graças a Deus. Amanhã, estaremos falando mais a esse respeito, mas vamos nos preparar, vamos nos preparar com todas as nossas forças para que finalmente, no último dia, muita gente vai recebê-lo antes de terminar a campanha, mas eu tenho certeza que muitos vão recebê-lo no último dia, quando aí sim vai descer sobre a sua cabeça o óleo da unção do Espírito Santo, e aí você vai poder cantar a que dia, meu Senhor. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.